Hoje, nesse vídeo, eu decidi ressuscitar uma antiga série do canal que já tinha ido para o Vasco tem muito tempo, que é a série Qual é o Melhor Animatronic? Nessa série, eu pegava o animatronic, por exemplo, o Foxy, e eu fazia um ranking com as variantes dele, do pior ao melhor. Certo, essa série, ela teve nove episódios, e o último foi Qual era o Melhor Nightmare Animatronic? Era uma série que vocês gostavam bastante, e hoje eu decidi fazer um remake do primeiro vídeo, mas sei lá, caso vocês gostem, talvez eu faça um remake e continue essa série de novo, se vocês quiserem, é claro. Então, nesse vídeo, eu decidi fazer um remake de Qual é o Melhor Boni de Five Nights at Freddy's. Então, sem enrolação, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, escrever e compartilhar, porque isso ajuda imensamente esse canal. Se você quiser que esse canal continue vivo, não esquece de fazer isso. Olha, primeiramente, duas coisas. A primeira, esse vídeo só vai ter o Boni e as suas variantes, dos jogos principais mesmo. Não vamos considerar fangame aqui. E agora, a segunda coisa, é que esse vídeo não vai ter Springtrap, Scrap Trap, Vanny... Ai, não sei o quê, mas é coelho. É coelho, mas não é Boni, é variante. Ou seja, se não for um Boni mesmo, não vai estar no vídeo. Beleza. Deixando tudo isso em claro, só lembrando que esse vídeo, ele é apenas uma brincadeira. Nenhuma versão do Boni é ruim. Todas são ótimas. Beleza, começando em décimo terceiro lugar, nós temos a Bonnet. Bem, a Bonnet, ela aparece pela primeira vez nas Custom Nights de FNAF Sister Location. Mano, sinceramente, a Bonnet, a gente resume ela com poucas palavras. É um bombom rosa. É um reserva do bombom. Tipo, bombom deu problema, o Funtime Freddy vai se apresentar com a Bonnet. É isso. Certo. Agora, aproveitando que eu citei ele, em décimo segundo lugar, nós temos o bombom. Oh, caramba, não é esse bombom. É esse sem perna aqui. Certo. O bombom, ele aparece pela primeira vez em FNAF Sister Location. Aqui, ele fica na mão do Funtime Freddy. Tanto que o jogo chama ele de Bonnie Hand Puppet. Bonnie, marionete de mão. Olha, cara, sinceramente, Bonnet e Bonbon, eles são as versões mais simples, mais básicas do Bonnie. O Bonbon, ele aparece bem mais no modo história. A Bonnet não aparece. Bem, mas mesmo assim, cara, o Bonbon ainda é muito legal. Como eu disse, não tem nenhuma versão do Bonnie que seja ruim. Todas são ótimas. Beleza. Agora, em décimo primeiro lugar, nós temos os Cian Bonnys. Os Cian Bonnys, eles aparecem pela primeira vez nos livros da Fast Bear Frights. Eles aparecem no décimo primeiro livro, que é o Friendly Face, e a história deles é justamente Cian Bonnys. Os Cian Bonnys, eles são literalmente uns peixinhos dourados de estimação. Tipo, a Fast Bear pegou uma espécie de camarão chamada de Cian Monkey e acabou misturando com Bonnie. E assim nasceram os Cian Bonnys. É bizarro, é bizarro. Fora que tem muita gente que fala que a história, ela é sem sentido. Porém, eu acho ela levemente interessante. Se por acaso você quiser ver o resumo de Cian Bonnys, o link do vídeo vai estar na descrição ou no card. Muito bem. Agora, chegando e abrindo o nosso Top 10, em décimo lugar nós temos o Neon Bonny. Neon Bonny, ele aparece pela primeira vez no FNAF Help Wanted. Ele aparece nos levels mais difíceis, onde o Bonny acaba ficando com essa skin. Então, tecnicamente falando, no FNAF Help Wanted, o Neon Bonny, ele é apenas uma skin pro Bonny. Porém, é uma skin muito da hora. Agora, em nono lugar nós temos o Rockstar Bonny. Bem, o Rockstar Bonny, ele aparece pela primeira vez no FNAF 6, no FNAF Pizzeria Simulator. Bem, o Rockstar Bonny, ele tem uma aparência muito da hora. Eu gosto bastante da aparência dele. Porém, convenhamos que o maior defeito, na verdade a coisa mais triste do Rockstar Bonny no FNAF 6, é que ele não tem um jumpscare, ele é só uma peça decorativa. Mas, mesmo assim, o Rockstar Bonny, ele é um ótimo animatronic. Muito bem. Agora, em oitavo lugar, nós temos o Toy Bonny. O Toy Bonny, ele aparece pela primeira vez no segundo Five Nights at Freddy's. O Toy Bonny, ele é a versão brinquedo do Bonny. O Toy Bonny, ele é um animatronic com uma aparência bem simples, porém muito bem detalhada. Afinal, do FNAF 2, o Toy Bonny, ele foi o primeiro animatronic modelado pelo Scott Calton. Certo. Agora, em sétimo lugar, nós temos o Jekyll Bonny. Jekyll Bonny, ele surge pela primeira vez no FNAF 4, na edição de Halloween, onde o Jekyll Bonny, ele acaba substituindo o Nightmare Bonny. Ou seja, Jekyll Bonny, ele é uma skin de Halloween pro Nightmare Bonny. Mano, sinceramente, eu gosto bastante dessa aparência do Jekyll Bonny. Como se o animatronic, ele estivesse pegando fogo. É muito da hora. Beleza. Dando prosseguimento, agora, em sexto lugar, nós temos o Spring Bonny. Bom, o Spring Bonny, ele aparece pela primeira vez nos minigames do terceiro FNAF. Inclusive, é nos minigames que a gente vê pela primeira vez o acidente Springlocks de William Nefton dentro do Spring Bonny. A aparência do Spring Bonny, ela é muito da hora. Fora que o que deixou o Spring Bonny mais popular é o fato que ele foi o traje que William Nefton utilizou em 85. De longe, Spring Bonny é uma versão do Bonny muito da hora. Muito bem. Agora, chegamos no nosso top 5. E em quinto lugar, nós temos o Shadow Bonny. O Shadow Bonny, ele aparece pela primeira vez no segundo FNAF. O Shadow Bonny, ele é um animatronic secreto. Caso ele apareça, ele vai acabar crachando o seu jogo. Mano, sinceramente, eu acho muito da hora essa aparência do Shadow Bonny. Essa aparência completamente negra com os olhos e os dentes brancos. Deixa o personagem muito da hora. Inclusive, o Shadow Bonny, ele tem uma história de origem na Fasber Frats, que é o Hide and Seek. Que nem Sian Bonny's, o link pra esse vídeo vai estar na descrição ou no card. Beleza. Agora, em quarto lugar, nós temos o Nightmare Bonny. Bem, o Nightmare Bonny, ele aparece pela primeira vez no FNAF 4. E, cara, sinceramente, a aparência do Nightmare Bonny, ela é incrível. Tanto que o próprio Scott demorou mais tempo pra fazer o Nightmare Bonny, porque queria que ele ficasse muito da hora e muito assustador pro jogo. Olha, cara, sinceramente, tudo no Nightmare Bonny é muito da hora. A aparência, a jumpscare. Sinceramente, não tem nada de ruim pra falar do Nightmare Bonny. Beleza. Agora chegamos no nosso pódio. E em terceiro lugar, nós temos o Twistan Bonny. Twistan Bonny, ele aparece pela primeira vez no segundo livro da trilogia da Charlie, que, no caso, é o The Twistan's One. Bem, o Twistan Bonny, ele aparece mais lá pro final do livro. E ele tem essa aparência, essa mandíbula dupla e essa aparência mais orgânica. Cara, sinceramente, Twistan Bonny, ele é incrível. Mas agora, a medalha de prata, o segundo lugar vai pro Widder e Bonny. Bem, o Widder e Bonny, ele aparece pela primeira vez no segundo FNAF. E ele tem essa aparência de cara de pau. Mano, sinceramente, essa aparência do Widder e Bonny, ela é incrível. De longe, o Widder e Bonny, ele é o Widder mais da hora, mais assustador. O Widder e Bonny é um animatronic completamente incrível. Porém, todavia, entretanto, nenhum desses Bonny é capaz de superar o primeiro lugar, que é o, antes, algumas menções honrosas muito importantes que eu preciso fazer. A primeira menção honrosa é o Glamrock Bonny. Por mais que ele apareça na DLC do Security Breach, eu sinto que ainda tem muito pouco informação sobre ele. Por isso que eu preferi colocar o Glamrock Bonny como menção honrosa. A segunda menção honrosa são as versões do FNAF World, as pelúcias. No caso, Adventure Bonny, Toy Bonny, Widder e Bonny, Shadow Bonny. E agora, por último, a terceira menção honrosa são as skins do FNAF AR. Por mais que eu goste bastante dessas skins, eu preferi deixar como menção honrosa. Afinal, já tem Bonny demais nesse vídeo. Mas agora, em primeiríssimo lugar, nós temos Bonny the Bunny. Bonny o Coelho. Bonny do primeiro FNAF. Sinceramente, cara, o Bonny do primeiro FNAF, ele é incrível. Não existe nenhuma outra versão do Bonny que consiga superar esse cara. Ah, mais uma coisa. Eu já ia me esquecendo, mas também temos o William Bonner. É isso. Tchau.